Já tô aqui daquele jeito Vamos comer aqui um pouco de terra né, se alimentar Ó, ele tá aqui passando, observando Ih, rapaz tá olhando pra mim Ah, como? O cara tá de hack, velho, que que é isso? Tá brincando comigo, obrigadinho Corre galera, corre galera Já temos um caçador novamente Pronto, acho que aqui é um bom lugar Vamos ficar aqui Se alimentando, já temos um cogumelo aqui do nosso lado E vambora Tô escutando ele Meu Deus Tá por aqui Ai galera Espera aí, eu vou virar Cadê? Tá ali ó Tá ali atrás Vamos comer Ó lá ele passando Eita Tá muito perto Atirou no errado Beleza, já desceu Nossa, ele tá mirando pra cá Vou me esconder atrás da pedra aqui, peraí Ali tá ele, ó Ih, rapaz, eu vou ter que comer um cogumelo Será que ele Será que ele vai notar se eu pegar esse aqui? Peraí Aí, peguei Nem viu Ó Foi do lado Que Vou me alimentar Passou correndo aqui do nosso lado Tá de boa Daqui a pouquinho a gente vira um monstro Será que ele tá correndo atrás ou você perdeu? O cara tá lá, ó Ó, passou Falta pouco Falta pouco Peraí, peraí, peraí Aí, ó É agora Beleza Vamos pegar Opa E aí, garotinho E aí Toma Já era, brother Dorme aí Somos o caçador Vamos já tentar procurar alguém aqui Eu vou fazer o seguinte Eu já vou colocar Estratégicamente Olha só Eu acho que é um bom lugar aqui, ó Pronto E aqui também Aí Vamos lá Observar Ó Eu Tô suspeitando Tem algo estranho aqui Ó Alguém caiu Onde, onde? Ali Toma Eliminado Alguém caiu também Foi onde? Ah, caiu aqui uma carcaça em cima Ó Escutei por aqui Eu vou colocar um aqui Pronto Só pra, né Caso passar Ainda temos tempo Não precisamos nos preocupar Assim que eu eliminar um A gente já recupera Então Só vou ter que Sei lá, né De repente Eu vou fazer Uma coisa aqui Já que eles não estão Querendo aparecer Tá Nem se mexeu Opa Vou atirar Beleza Já tá começando a ficar complexo Tá tudo muito estranho Tudo muito calmo Aqui não tem ninguém Vamos ver Onde será que eles foram, velho? Onde você está? Nossa, já vai dar o tempo, galera Infelizmente Olha lá, ó Será? Esse aqui Ai, não É agora, galera Cadê a casa? Tá lá do outro lado Corre, corre, corre Vambora, vambora Ai, atrás da gente Atrás da gente Ai, eu preciso correr Eu preciso correr Vamos chegar, vamos chegar Ai, ai Agora, agora, agora Consegui Sobrevivi, galera Eu consegui chegar na casa Antes dos bichos aparecerem Só deu pra escutar um grito ainda Caraca, velho Sinistro Sinistro Eu vou adotar a estratégia De ficar aqui Basicamente perto Da onde ele mora O caçador Opa, opa, opa Deu ruim, deu ruim, galera Deu ruim Corre, corre, corre Vambora, vambora Vamo lá, vamo lá Ai, beleza Cadê? Ai, peguei Ele tá longe, ele tá longe Ai, maravilha Consegui escapar aqui Vamos comer Continuar aqui, né? Andando de boa Se alimentar Dar mais alguns passos E eu vou comer essa aqui Ele tá aí, olha Ó, 52 Ele tá indo em direção A um dos nossos amigos Lá na frente Ih, rapaz, saiu Correu Ih, vai pegar O bom é que ele ganha tempo Pra gente Isso Pode continuar correndo Nossa, passou uma flecha A mil aqui Ele tá atirando Ah, não pode vir Pra minha direção, né? Ô, qual é? Peraí, peraí Agora vamo pra cá Corre, vamo correr Vamo correr porque eu já tava ficando com fome Aí, pronto Vambora Corre aqui, corre aqui Aí, me afastei Beleza? E agora a gente finge Que tá tranquilo E tá tranquilo mesmo Porque acabamos de virar a criatura E vamos atrás dele Ih, vai pegar Ih, vai pegar Ih Tá tentando correr Nossa, ele vai chegar Toma Aê Opa, corre, 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 corre Aqui, aqui, aqui Beleza? Peguei Ó, ele tá bem ali, ó Tá eliminando geral, pelo visto Tô bem no cantinho Aqui Nossa, acabou de passar Ó, vou pegar Beleza? Tá aqui, ó Nossa, ele tá eliminando todo mundo, velho Ih, rapaz Nossa, ele vai atirar Eu vou ter que sair correndo Momentos de tensão aqui Corre, corre Não Acabei caindo E bora novamente como caçador Já vou colocar um aqui Opa Tá muito suspeito aqueles três ali, ó Ah, tem um paradinho Mas vamos seguindo pra cá Tá, eu já deixei um ali Ó Olha aqui Eita, nossa Tem um precipício Tem um tentando entrar aqui na cabana Vou deixar bem aqui na passagem Ó Escutei Ó Eu acho que o cara caiu Aí, já posicionei todas as câmeras A gente tá sem agora Vamos já procurar E tá quase acabando o tempo Mas não tem problema Um já foi eliminado Que eu escutei Ó Será que é esse? Não O cara tá parado muito aqui do lado Nossa, já vai dar o tempo Vamos ver Onde será que esse cara tá, velho? Ó Será que é aqui? Vou dar na cabeça desse Será que é esse? Toma Não era Ali Pra lá Ai, o bicho tá ali Ai, o bicho aqui Ah Fui eliminado Tentei escapar E bom, galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça ainda de deixar esse likezão E é isso aí Valeu, até mais E fui Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri